No Brasil há um aumento da situação de miséria, há um aumento da desigualdade, com isso, a perda de trabalho, a perda de moradia, a falta de acesso a água potável, o não acesso a saneamento básico, não acesso a alimentação. Aqui na rua é uma dor, hein? Minha ajuda são lindas, ou tudo, mas tira as palmas, viu? Eu ganhei ele na rua, onde para mim poder ir para o hospital eu tive que chamar a GCN, porque é muito difícil a gente conseguir um apoio de alguém para dar risco hospital. Antes da pandemia eu trabalhava registrada, tinha minha kitnet, eu nem imaginava de um dia passar por isso. A pandemia agrava a situação de desigualdade porque aumenta o desemprego, aumenta a falta de respostas que as pessoas têm para sobreviver. O gás está oi da cara, eu cozinho no álcool, todo dia meu marido compra álcool, a gente faz o dinheiro, guarda de casa e compra álcool. Duas garrafas de álcool, a gente paga R$9,50 em cada garrafa de álcool, aí a gente faz na latinha, a gente está cozinhando comida, se não... Tem vezes eu até fiquei com fome para dar para eles comer, porque uma mamita só não dá para três pessoas. Eu prefiro dar para eles comer e ficar, nem vou de sair. A gente está desvonto a trabalhar ali, como eu tenho falado sempre, peço oportunidade, peço para me deixar trabalhar uma semana, um mês, que precisa me pagar. Para a pessoa entender que eu preciso mesmo de um emprego, que eu vou trabalhar, eu quero trabalhar. Eu tenho um sonho, deixei minha filha lá, deixei minha mulher lá. Então aqui só eu e Deus, mano. Não está fácil, mas... Serviço, eles nunca dão para nós, serviço para a gente. A gente vai pedir, fala que não tem, vai em uma firma, vai em outro, sempre vem ter alguma coisa. Mas não fala, vem aqui que eu vou pegar você. Vou pegar você uma semana de experiência para ver se você é bom. A gente merece uma oportunidade. O papel do Estado é proteger a vida. É proteger a vida de todos, mantendo a equidade. Onde cada um recebe aquilo que ele necessita. Tem uma agência que não achou. Graças a Deus ainda tem esse viaduto, e se não tiver. A gente também é ser humano, a gente também faz parte da população de São Paulo. A gente não pode ser esquecida. Se isso aconteceu de eu estar aqui, é porque é uma escolha que não foi só minha. É um combinado de coisa. Começa com o topo, que é os governantes, e termina em mim, que sou a base dessa pirâmide. Que todos lutem sempre do lado do mais fraco. Sempre fiquem do lado dos pequenos, dos fracos e abandonados. Não, não. Vamos lá. Obrigado.